Hoje é dia de Masterchef aqui na Band, e dessa vez vou mostrar mais uma culinária pra vocês aqui da nossa terra. Dessa vez, no mercado Aldolfo Lisboa. Vambora? Na cozinha, os ingredientes já estão separados. Na linha de frente, a famosa e amada costela de tambaqui. A manteiga, a batata e a castanha do Brasil também vão compor esse prato. E é claro que o vinagrete não poderia faltar. Hum, acho que vem coisa boa por aí, viu? Depois de fritar o peixe e montar o prato, olha aí que cenário mais bonito. O nascer do sol, o rio e essa beleza de receita. Nós acabamos de chegar aqui no restaurante que fica no centro histórico de Manaus, às margens do Rio Negro, e tem uma culinária 100% amazônica para receber turistas de todas as partes do mundo. Além de uma experiência sensacional gastronômica, é possível conhecer a história do Amazonas com pratos regionais e misturas que até parecem inusitadas. Olha só, o chefe já está aqui e vai mostrar para a gente o que é esse prato que ele preparou. Chefe, uma boa tarde para você. O que é esse prato que você preparou aqui para a gente? Olá, boa tarde. Bom, eu preparei uma costela de tambaqui com purê de castanha do Amazonas. Ou seja, um prato regional com um toque internacional. Com orgulho, o chefe, que é um representante da culinária amazônica, mostra os prêmios e o livro de receitas que já rodou o mundo todo. Esse livro são 62 receitas, da editora Senac, um livro que conta um pouco da história da culinária amazônica, a culinária antiga amazônica. Hoje nós estamos fazendo uma culinária mais moderna. E olha aí, chegou a hora mais esperada, a hora de experimentar. Será que está bom? Muito bom, chefe. Parabéns, viu? Eu que agradeço. E agora, grande momento. Masterchef na tela da Band.